A CIDADE NO BRASIL Um golpe militar? Há movimentações nos quartéis. E há tropas na rua. Uma coluna de tanques ocupou o terreiro do passo. Coisa está por um fio, Zé Esteves. Depende à população que se mantém calma e que se recolha às suas residências. Se vocês querem guerra, vão ter guerra! ALTO! Será que a Horachima vai mesmo cair? REVOLUÇÃO! Diz-me qualquer coisa bonita. Contigo. A vida começa todos os dias. Veja-me lá. Quero que não acabe nunca. Vamos ao Patrícia. Sim, uma rapidinha. Olá! Eu sou puta! Não sou padre! É isto que é revolução? Não cabe aos políticos. Cabe-nos a nós. Os bancos passaram a ser nossos. A indústria é nossa. Também a terra é nossa. A dança de rumo no país é um imperativo. O Subímula vai fazer uma patetiz qualquer nas próximas horas e pôr o país a ferro e fogo. Foi ativado o Código Vermelho 9. Ataca aos ralis? Regiões de guerra sobrevão Lisboa. E há de tiroteio no acortelamento ralis? Idiotas! Ainda não perceberam que a revolução está condenada. Os homens fizeram a revolução. Talvez esteja na altura de sermos nós agora as mulheres a encabeçar uma revolta. O Estado da Lei! Discriminação! Silenciar é bem pior do que censurar. Isto é uma farsa revolucionária. Sei que corro riscos escrevendo esta crónica. Isto é correto ou não? Não importa. Cumpre o meu dever. Estreia esta quarta-feira logo a seguir ao Telejornal na RTP1.